Comprei espora de ouro Tem carinho de primeira, tem muita condição A cerveja tá gelado, tem um whisky, rédebo e gelo Carapento desvandeiro, vou ligar meu paredão Bota na pegada, Cleitinho! Puxa, menino! Desce o Inga! Escuta o vento cantorim, menino! Vai! Vai! Comprei espora de ouro, coloquei no meu cavalo Posso até respeitar, é o líder do interior Todo final de semana, tem festa, tem muita barra Carapento caseiro, caseiro já colocou A cela do cavalo, cabão na churrasqueira Tem carinho de primeira, tem muita condição A cerveja tá gelado, tem um whisky, rédebo e gelo Carapento desvandeiro, vou ligar meu paredão Aumenta o som aí, bota no sessenta Três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, olha aqui, bota no sessenta Sem dia de alto, quero ver se tu aguarda Aumenta o som aí, bota no sessenta Três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, bota no sessenta Sem dia de alto, quero ver se tu aguarda Comprei esporada e ouro, coloquei no meu cavalo Você é respeitado, é o líder do interior Todo final de semana, tem festa, tem muita barra Já liguei pro caseiro, caseiro já colocou A cela do cavalo, cabão na churrasqueira Tem carne de primeira, tem muita condição A cerveja tá gelado, tem um whisky, rédebo e gelo Carapento desvandeiro, vou ligar meu paredão Aumenta o som aí, bota no sessenta Quero ver se tu aguarda Quero ver se tu aguarda Aumenta o som aí, bota no sessenta Sem dia de alto, quero ver se tu aguarda Aumenta o som aí, bota no sessenta Três dias virado, três dias bebendo Aumenta o som aí, bota no sessenta Sem dia de alto, quero ver se tu aguarda O respeito me te cantou, rapaz Olha a pegada mais forrozeira do meu cenário